Team Deathmatch Team Deathmatch Team Deathmatch Pra não ser noob, você tem que ficar desarmado e pulando na frente do cara pra não ser noob, né? Então se você é bom, não fica reclamando dos outros, ó. Deu um drop shot aqui, drop shot é noob? Não fica reclamando dos outros, deixa cada um jogar do jeito que quer, tá? Isso aqui não é guerra. Guerra, você não sai igual louco correndo no meio do mapa, que você morre em 30 segundos, tá? Guerra, você precisa de tática e você precisa de estratégica. Não é só ser tático como a maioria das pessoas pensam. Então tem que ter as duas coisas. E se você é bom, joga do seu jeito e deixa cada um jogar do jeito que quer. Tem um care package em standby, já apareceu ali, survivor. Ó, não morri nenhuma vez até agora, hein? Mas isso, eu não sei o que aconteceu, eu tô fazendo vários testes, eu não costumo estudar muito sobre roteador. Olha, um aqui, ó. Esse aqui já foi. Vamos ver se eu acho mais um. Ó, tem outro ali, mas deixa eu me ajeitar aqui, porque senão a casa vai cair. Vamos jogar uma granada de luz e pegar ele agora. Ah, acabou a bala. Que bacana. E agora não tem mais munição, o que eu faço? Viro e corro, né? Vamos fugir. Ah, mas tem um cara, vamos pegar esse aqui na faca. Olha, nem acertei o cara. Quando a conexão é boa, é isso aí. Tem hora que eu atiro no peito do cara e o cara não morre. Às vezes eu dou uma facada no peito e o cara não morre. Agora eu nem acertei o cara. Olha esse aqui. O cara atirando em mim e não morri. Com a conexão que eu tava antes, esse cara olhava feio pra mim e eu morria. Não morri agora. Então, olha a diferença. Eu acho assim, mais um que vai morrer, olha só. Eu acho que tem muita coisa importante no COD, tá? Pra você jogar bem COD. Acho que são várias variáveis importantes. Nossa, ó. Double com um monte de coisa ali, ganhando mais um morto. Ó, tô imortal praticamente no jogo. Não morri nenhuma vez, tá? E eu garanto pra vocês... Ó, mais um. Eu garanto pra vocês que eu não fiz treinamento com o Exército de Israel, tá? Eu sou o mesmo cara desde aquele meu último vídeo que eu fiz. Eu não joguei mais COD. Não joguei. Tá? Não treinei mais nada. Então, o que aconteceu? Bom, eu acho que, como eu falei, várias coisas importantes pra você jogar bem COD. Eu acho que você tá descansado e concentrado. É importante. Quando eu tô com sono, por exemplo, e o cara atirando em mim aqui pelas costas. Desgraçado. Quer ver que ele vai vir? Olha como é o otário. Eu sabia que ele ia vir e morreu. Então, quando eu tô, por exemplo, com sono, meu rendimento cai muito. Se você não tá com sono, mas você não tá concentrado no jogo também, seu rendimento não é tão bom. Você tem que tá descansado e concentrado. Você tem que ter conhecimento do mapa. Isso é muito importante. Eu não conheço o mapa ainda. Você conhecer o mapa te ajuda imensamente, tá? Ajuda muito. É habilidade, claro. Quanto mais você treina, olha. Mais um morto ali. E o cara querendo pegar meu care package ali, né? Ah, filho, pegar a mãe de perna aberta, você não quer não, né? Sai fora que esse care package é meu, pô. Que é moleza sentar no pindinho. Pudim, rapaz. No pindinho não. Olha essa arma aqui. Essa arma eu nunca nem peguei, tá? Como eu falei, eu não joguei mais COD depois do meu último vídeo por falta de tempo. Nem sei qual que é a vantagem dessa arma. Nem dei um tiro com ela ainda. Deixa aparecer alguém pra eu atirar. Aliás, não sei quase nada ainda aqui. Não vi os kill strikes, o que eu posso ganhar. Não sei pra quem serve. Não vi nada. Por que eu tô sendo enfático com isso? Porque eu quero mostrar pra vocês como a conexão é importante. Então, se você tá descansado e concentrado é importante? É. Você ter conhecimento do mapa é importante? É. Você ter habilidade? Você treinar é importante? Claro que é. Treino em equipe é muito importante. Olha, só não acertei o desgraçado. Eu sou péssimo com esse tipo de arma. Não sou bom. Se você treina sempre com o mesmo pessoal... Tinha uma época que eu jogava sempre com o mesmo pessoal e jogava sempre o mesmo tipo de jogo. Jogava sempre headquarters. Se você joga sempre com o mesmo pessoal e sempre o mesmo tipo de jogo, você tem uma grande vantagem. A gente saía no jogo e eu já sabia onde cada um dos meus companheiros iam estar. Eu já sabia onde eram os respalds. Eu já sabia onde a pessoa ia nascer. Já sabia quem tava matando quem e onde tava. Com que arma cada pessoa tava. O que eu precisava usar pra eu fortalecer o todo, fortalecer o time, né? A gente nos fortalecer como equipe. Então, como eu falei, Call of Duty também não é só tática. Não é só você ter habilidade e você sozinho. Estratégia é importante. É a minha primeira morte, tá? Mais de cinco minutos de jogo. A minha primeira morte. Por isso que eu falo, tudo isso que eu falei até agora, se você tá descansado e concentrado, conhecimento do mapa, habilidade, treino em equipe, jogar sempre o mesmo tipo de jogo, tudo isso pra mim é 50% de COD. Os outros 50% é conexão. Foi só o que mudou. A minha conexão tá ótima agora. Eu acho que foi um pouquinho acaso também. Eu não estudo muito sobre roteador, sobre moda, etc. Eu dei uma estudada. Vi que são muitas variáveis. Não dá pra eu testar cada variável uma por uma. Se não, eu mudo a variável. Olha, eu vou morrer de novo. Caramba, só porque eu desconcentrei agora. Deixa eu concentrar de novo no jogo, se não já era. Se não, eu mudo a variável, eu tenho que treinar. Mudo outra variável, eu tenho que treinar não, né? Eu tenho que testar, tenho que jogar. Mudo a variável, eu jogo. Mudo a variável, eu jogo. Mudo a variável, eu jogo. Então, eu vou levar um ano. Então, eu tô testando variáveis em pacote. E aí, se você tiver variáveis sinérgicas, fica complicado de você achar o que é uma variável sinérgica ou variáveis sinérgicas. Quando você tem, por exemplo, variável A, quando você muda, aumenta seu rendimento em 10%. Variável B, você muda, aumenta seu rendimento em mais 10%. Eu morri numa explosão, não sei nem da onde agora. E aí, quando você muda a variável A e B, aumenta em 50% do seu rendimento. Isso são variáveis sinérgicas. São variáveis que, quando somadas, elas se multiplicam. Então, pra você identificar variáveis sinérgicas, você testando assim em pacotes, como eu tô fazendo, é complicado. Eu não sei se você ter saco. Eu acho que não é uma coisa fácil, senão alguém já teria descoberto, né? Como melhorar a conexão, né? Porque tem gente que tem conexão que, pelo amor de Deus, tem cara... Às vezes eu tô... Eu tenho um cara de costa, eu tô atirando na cabeça do cara, na nuca dele, ele de costa, e o cara não morre. Aí tem o cara... Olha, eu peguei isso aqui e não sei nem o que que é. Tá? Nem sei o que que é pra vocês... Eu tô sendo enfático pra mostrar que eu não treinei mais e tô matando mais que a fome do Nordeste agora. Olha, só por causa da conexão. Conexão faz muita diferença, tá? Como eu falei, não sei se eu vou ter saco pra descobrir, porque é muita variável. Não sei se eu vou ter paciência pra descobrir tudo que eu tenho que fazer, quais são as variáveis mesmo que importa, que eu tenho que mudar pra ter uma boa conexão, mas eu acho que dá pra ver que conexão faz muita diferença em Call of Duty. Se o pessoal dá bastante joinha aí no vídeo, eu vou ver que o pessoal tá interessado, eu vou fazer mais testes, corro atrás disso e depois conto aí pro pessoal que me segue no Twitter ou que tá inscrito no canal, bota um videozinho aí sem fazer muito alarde pra um pessoal saber o que que faz a diferença. Mas eu acho que fica evidente aqui, né, que conexão faz muita diferença. Não faz? Não tô matando muito agora e sou a mesma pessoa? Não fiz nada demais? Então conexão faz muita diferença e deixa cada um jogar do jeito que quer, tá? O cara não tem que jogar com a arma que você tá, com o pacote, com os perks que você tá e jogar do jeito que você joga pra não ser noob, tá? Para de ser arrogante de só porque você joga um jogo muito tempo, os outros não valem nada, tá? Deixa cada um jogar do jeito que quer, respeita os outros. Era isso aí que eu queria mostrar, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui!